Para essa mesa que a gente foi construída por mãos desse pessoal aqui, dessa turma boa que já passou pelo governo do município, não é? Então vamos lá, vamos chamar agora a nossa companheira Nilda Santana. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero cumprimentar aqui a mesa, em nome do nosso comandante, José Lino Santana, uma pessoa representativa que está nos representando o povo aqui e ali outras. Bem, gente, hoje é um dia histórico aqui no município, não estão realizando essa convenção com as coligações dos partidos, em um MDB, no qual eu sou a presidente do partido, estou aqui, né, acompanhando essa coligação, esperando que nós possamos fazer um bom trabalho, né, com transparência, porque nós estamos no período legal. e quero dizer a vocês que nós estamos bem aparelhadas, bem preparadas, quer dizer que somos nós mulheres. A bancada das mulheres está bem forte, bem competente e nós queremos fazer uma representatividade no poder legislativo e no poder executivo com a companheira Nauzinha, né, que é a nossa vice-candidata prefeita, né, representando as mulheres do executivo e as mulheres do legislativo. Por que nós mulheres temos que encarar essa luta? Porque nós mulheres, nós temos que participar da política. A mulher não ficou só para ser dona de casa, ou seja, rainha do mar. Nós mulheres temos que ocupar o nosso espaço, que é de fatos e direito. Muito embora, nós somos ainda um pouco discriminada. O homem em si, ele não aceita a mulher ocupando o cargo que ela conquista. Então, quero dizer a vocês que nós estamos enganchados nessa luta de 2020 para elegermos nossos candidatos a vereadores e a vereadoras, para nós possamos fazer um trabalho aqui no município de Heliópolis, para nós levantar a história de Heliópolis, para nós enfrentar benefícios culturais e econômicos aqui no município, para nós dar infraestrutura à juventude que está aí para enfrentar o mercado de trabalho. Então, senhores, essa bancada que está aqui é com pessoas de caráter, de responsabilidade. Muitos aqui já têm trabalho no município como vereadores, como prefeitos. E quero que com esse trabalho dê continuidade. Queremos dizer que o MDB está preparado, está de portas abertas, a dar sua contribuição a esse município, juntamente com o nosso pré-candidato a prefeito José Mendoza. meu amigo e irmã. E não tem nada. Então, senhores, é muito difícil. Eu estou um pouco emocionada porque eu fui muito retalhada durante alguns dias aí, meses e tal, mas isso faz parte da pessoa que tem a sua vida pública. Pessoa que tem vida pública, ela está sujeito a tudo na vida. E eu tenho 40 anos de vida pública. Então, o que vem para mim, para mim, seja lá o que estou, é café pequeno. Estamos aí. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui conosco, os que estão lá fora, que não podem estar aqui, aqui conosco na presença, mas quero agradecer. Com fé em Deus, nós vamos ser vitoriosos com essa equipe que está aqui presente e com os demais. Era isso que eu queria agradecer a todos vocês, pelo esforço que está aqui presente, nos homenageando, e que faça um bom retorno para seus lados depois do término do evento. Muito obrigada.